Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega, o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome Falinha pro mosquito, quem te mordeu foi o tricerat O bagulho é sério Ficou com o maior cocão E depois disso você vai falar de outro feio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Nefel Samurai Recomece, filho Eu ganhei o primeiro round Cês se irritam, eu não sei Igual seu nascimento, ninguém explica Cê tá ligado, cê tava dentro da barriga Pensaram que era um feto Só que nasceu lombriga E o bagulho é sério Minha rima é orgânica Cê tá disso, mas tu não é laranja mecânica Eu vou falar, mano Tá ligado, é o preconceito É laranja mecânica A sua tá com defeito Tá ligado, mano A rima não é lerda Mas Samurai já chega logo E a mecânica já conserta Tá ligado, mano Meu verso é fascismo Seu verso é tudo de improviso fraco Meu mecanismo Sempre no freestyle Mais brabo que tu não aguenta Cê tá ligado, mano Sabe o que tu representa Já ganhei o terceiro round E eu sei que cê não aguenta Agora é como de costume MC Refão só tenta E aí Refão Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Aê Aê, na moral Cê fala pá de bosta Na sua rima Deu pra perceber Que seu bagulho Sem proposta Laranja mecânica Você tem bronze Essa rima foi legal Mas agora mandada O old Ele acabou de falar E cê fala depois Tá ligado Que agora Freestyling Sem depois Cê prefere a torre de Babel Ou Samurai A torre de Babel Purego Igual você Hoje ela cai Então Cê tá ligado Sem vitimismo Torre de Babel E Samurai Vítima do egocentrismo Então Independente Na moral Escombro Cê quer a torre Mais alta Maior Esse seu topo E quer falar Que eu sou feio No gatilho E quando você nasceu Eu falo pra você E admito Olha só Que o bagulho No gatilho E quando ele nasceu O médico falou Seu filho não vê Mas tá aqui o monstrinho Que comeu seu filho E aí Vamos lá Vamos lá Barulho Para as rimas Do Samurai Refel É terceiro round Cê começa Refel começa É bate e volta Eu quero ver Eu quero ver Acharam Que ia fazendo proceder Samurai primeiro beber Com vidro fumê É isso mesmo Ele tá no ringue Alimentado com dois meses Era na base Do estilingue O olde te atacou Com essa rima Eu não tô moscando Eu não vi Não perco tempo Vendo merda apanhando Entende essa parada Você não tá nem rimando O grito que cê gritou Foi tudo gesticulando Foi tudo gesticulando E agora falo nada E quer falar de mim Sobre a minha improvisada Cê é tão feio Cê tá no solo Aprendeu andar Com dois meses Ninguém queria pegar no colo Não é improvisada Você sabe bem Refel que você Só rima decorada Tá ligado Mano Pode passar Cê só virou em batalha Depois de velho Que conseguiu decorar Eu sei falar Que a rima é decorada Na batalha Essa daí É a resposta Mais decorada Aê Eu te quebro na pegada Na sua lápide Vai ter seu nome Com umas letras Decorada Cê é tão medíocre Rimando Quando decorou Uma punchline Eu já tava aposentando Tá ligado Mano Hoje em dia Eu tô brincando Faço verso Sacanagem Continuo te matando Quando Deus te desenhou Ele não tava namorando Ele matou Dois red label E depois saiu riscando Aê Cê tá ligado Que isso é fato Eu te matei Cê tá sujeito A triste E eu nem sou um rato Quando Deus me desenhou Você já tava decorando E quando a elite desenhou Satanás chegou atrapalhando Vai na vilação Vai samurai rimando Eu repito outra vez Eu continuo te matando Palmas vezes a batalha Barulho para cima do refel Samurai É isso aí Samurai é o segundo finalista da noite O tempo O tempo O tempo